Para todas as minhas amizades e para todo o mundo, desejo tudo de bom para mim e para a minha família. Desejo, se você ama, anda com Deus. Se você não ama, procure Deus. Se você quer perdoar, procure Deus para o ajudar. Deus nos acompanha com o seu Espírito e nos guia para os caminhos certos da vida. Mas se você se deita e se levanta sem pensar em Deus, então sua alma vive muito carente de ajuda de Deus. Um abraço e um beijinho de gratidão para todo o mundo. Somos habitantes deste mundo, onde Deus nos pôs para cumprir a nossa missão até ao fim. Nosso dia está marcado por Deus. Eu vos guardo no meu fim. Meu adorado Jesus, só vós santificais, todos as coisas, humildemente suplicamos que nos ensines a praticar o bem. Deixemos-nos nos moderar por as forças do Espírito Santo. Amém. Beijinhos para as minhas amigas, minha família e para todo o mundo. Amém. Ao meu encanto. Quando choro, tu me chocas o meu franto. Quando estou alésico, tu também estás. Quando estou doente, tu também sofres. Quando eu fumo em, o estagas ao meu lado. É arreliar nos teus olhos a alegria do dom que me deixes. Quando eu me domo que me deixes. Perdão, o que quando eu ofendi o teu coração. Tu choravas, mas não me desamparavas. Tudo o que eu passei, o meu bom Jesus também passaste. Mas eu estou aqui para te ajudar a levar a tua Santa Cruz. Como o Fio estarei meu, serei meu. Meu Deus, continuas ao meu lado para me dar alento ao sofrimento. As alegrias, este estudo de rectificação da minha alma. Eu te amo. Senteia o meu próprio coração com um fogo ardente. O amor ao teu santo coração. Sempre estás ao lado dos teus filhos que te amam. Que estão ainda neste mundo. A fazer sofrer e até o fazer sofrer. Por causa de tanto mal que está o mundo a preparar. Deixaste-se belo o mundo e tudo acabou. Por causa da ganância do dinheiro. Meu bom Jesus, nos dê um bom dia. Com alegria, vivamos mais um dia. Com amor e pensando e falando com Deus nosso Senhor e Nossa Senhora também. Que é a Mãe de Jesus e a Nossa Mãe também. Ficamos com Deus. Beijinhos para todos. Da vossa grande amiga Maria Carmo. Amém. A Mãe de Jesus e a Mãe de Jesus e a Mãe de Jesus. Que é o amor do pai e da Mãe. Quando vem os seus filhos aflitos, ficam aflitos também. Minha Mãe era tão linda, linda como uma flor. Que Deus plantou na terra com carinho e com amor. Transmetiu à humanidade tudo o quanto. Ela sabia. Não criticava ninguém. Rezava de noite e dia. Filhos que atendem os pais. Dá-lhe amor, dá-lhe carinhos. Tanto o pai como a mãe só vivem para os seus filhinhos. A mãe só afredou-lhe do parto a dar o seu filho à luz. Quando lhe o põe nos braços, ela agradece a Jesus. Tanto o pai como a mãe de manhã vão trabalhar, pensando sempre em seus filhos para nada lhes faltar. Eu tenho no meu peito uma estrela que me guia. O seu nome é Jesus e sua mãe Santa Maria. Quero-te mais que há vida. Este poema vou recitar à minha mãe tão querida. Por mim e por meus irmãos, muito tens lutado na vida. Ó meu Deus, ó meu Senhor, Te agradeço com fervor Por me teres dado uma tão boa mãe Que a mim e aos meus irmãos Lhes dá tanto amor. Lutas no teu dia a dia Para eu o meu curso tirar Te agradeço, ó Mãe querida Por tudo que me tens feito Muito de ir a amar. Quando se tem assim uma mãe Que nos dá tanto amor, carinho e amor A Deus temos que agradecer Com carinho e um beijinho Tu cantas, ó minha mãe Para mim e para o Senhor E ao teu próximo lhe dedicas tanto amor As palavras que te saem do coração São guardadas no teu peito Pois cantas com sentimento e emoção Não há amor maior que o do pai e o da mãe Querem tanto aos seus filhos Pois só pensam no seu bem Assim os vão criando Com a graça do Senhor Como as flores perfumadas no jardim do amor Mas quando chega a hora De o terror acontecer De ver os seus queridos filhos Na droga Se envolver Oh, quanta dor e sofrimento Aqueles pais vão sofrer De ver os seus filhos De ver os seus filhos A saúde a eles aparecer Devemos pedir a Deus Que Deus tenha compaixão Porque na flor da idade Eles caminham para o caixão Aos jovens de todo o mundo Deem aos vossos pais a alegria De abandonar esse veneno Que vos mata a noite e dia Quando nasce uma criança Não sabe o que lhe vai acontecer Será feliz ou infeliz Só o destino dela o vai dizer É linda quando nasce Em tudo tem a sua gracinha Chora, canta, dança, ri Sem saber o que se aproxima Será que vai ter bons pais Que lhe vão dar muito amor Ou será que vai sofrer Sofrer tortura do terror Os filhos são um presente de Deus Que Deus ao casal Deu Educais com carinho E não os trateis mal Feliz daquela criança Que os pais têm bom coração E assim sabem dar amor E uma boa educação Feliz das crianças Que são desejadas por os seus pais Lhe dedicam tanto amor Que nunca acaba mais Esse filho Esse tesouro Por os pais vai ser criado Com amor e com ternura Sempre bem tratado E nunca mal tratado Felizes das crianças Que vêm ao mundo por amor Dado para os seus pais Com a graça do Senhor Assim são criadas no amor Daquele lar Quando os pais forem velhinhos Os devem estimar E a cada minuto Nascem crianças Sem amor Vêm ao mundo sofrer Tanta mágoa e tanta dor Que bom que seria Nada disso acontecer Virem crianças ao mundo Sem culpa Só para sofrer São Miguel Arcanjo Tem pena e piedade Dessas crianças Que vêm ao mundo Só para sofrer Poema da Maria Carmo Amor trocado Quando o amor acontece Seja ele de noite Ou do dia Temos o grande prazer Dessa linda companhia Mas quando não há amor E só há solidão Então ali Só vivemos Numa enorme escuridão Quando um casal existe Quando num casal existe Amor puro e sincero Nunca poderá existir Traição nem adultério Porque o amor não deixa Nunca isso acontecer Porque então seria Duas vidas a sofrer Quando a mulher é trocada Pelo seu próprio marido Todo o amor que lhe foi dado Assim foi todo perdido Encontrou outra mulher Que também lhe deu amor Assim deixou a sua esposa E filhos Como água E dor Amor da minha vida Não sais do pensamento Estás sempre no meu coração A toda hora E todo momento Tenho muita pena Meu amor Viu Te deixar nesta vida Pois sinto-me muito doente Certo A minha vida está vivida Quando tu fores deitarem Lembra-te de mim Lembra-te de mim Meu amor Não posso viver sem ti Vou-te buscar Seja onde for Tu és És meu E sempre serás Foi Deus que assim o quis Enquanto eu for viva Te vou fazer muito feliz Quando eu te deixar Meu amor Vou ter a pena Muita pena de ti Guarda bem estas palavras Que eu só fiz Que eu escrevi só para ti Os abraços e os beijos Que eu te dou Meu querido Saem do meu coração Que por ti muito tem sofrido Eu quero ganhar o céu E viver junto a Deus Te dou todo o meu perdão E muitos beijos Meus Beijinhos E abraços Do meu coração Não fomos tanto O meu amor Não me faças chorar mais Tenho de mim compaixão A tua querida e bondosa esposa Que muito te amo Te avisa Para que te Não fugues Porque A doença Te vai Resistar Talvez Não te deixes mais Não me fales de amor Eu não quero ouvir falar É muito triste sofrer Porque quem não nos quer amar Não me fales de amor Porque eu fico a sofrer Porque quem eu quero amar Nem sequer me quer ver Não me fales de amor Deixa-me andar em paz Porque a palavra amor Grande saudade me traz Não me fales de amor Porque eu não quero ouvir Tudo o que eu quero é esquecer Quero cantar E quero rir Porque a palavra amor Dê uma resposta Que não Que nunca amará O meu pobre coração E assim vou vivendo Sem palavra de amor Quero ver se esqueço Quem me causou Tanta dor Uma carta eu escrevi ao meu amor Num lindo dia de verão Pois nela lhe pedi Que respondesse ao meu coração Ela ficou contente Quando a minha carta lhe recebeu Cheirou de alegria Logo nesse dia me respondeu Quando recebi aquela carta Escrita pelo meu grande amor Logo à igreja fui agradecer A Jesus nosso Senhor Tudo quanto a carta dizia Me encheu de alegria e prazer Hoje é minha esposa E mãe Sem ela não posso viver Só para ti eu sei viver Só para ti eu sei amar Vamos gozar bem a vida Vamos cantar e dançar Aos teus pais eu fui pedir-lhe Uma tão linda flor Essa flor é a sua filha Que me dá tanto amor Sem ti eu não vivia Nem eu podia viver Ao passar a tua rua Nunca mais me vou esquecer O amor é lindo Quando é bem vivido Quando entra o maligno O amor passa a ser um perigo Poema de Maria Carmen Borges Borgesia As bem-aventuranças São belas São caridosas Felizes de quem as tem No coração Profumadas com as rosas Como as rosas Bem-aventurados aqueles Que temem o Senhor É sinal que o amam São guiados pelo seu amor São guiados pelo seu amor Bem-aventurados os que sofrem Neste mundo enganador Pois terão a recompensa No paraíso do Senhor Bem-aventurados são os que neste mundo Amam Deus Jesus tem um paraíso guardado Para viver com todos os teus Bem-aventurados os que amam Jesus Pois ajudam a carregar a sua pesada cruz Bem-aventurados aqueles Bem-aventurados aqueles Que têm pena dos seus irmãos E quando eles precisam Os ajudam com as suas mãos Jesus Jesus Quando neste mundo andou E quando eles precisam Malhas Portanto Amém Amém Então O O Ó Próximo Ó Ó Ó